Música 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 Muito obrigada É um prazer estar aqui em cima e vê-los aí embaixo a dançar e a fazer pozinho Porque o São Pedro hoje fechou as torneiras, já repararam? Então agora, de seguida, vamos brindá-los com um tema que nós fizemos à nossa Vila de Monsão E desde já vou aproveitar para dedicá-los a todos que estão aqui de Monsão Porque vejo aí muita cara de Monsão no meio dos arcos de Valdivês Está tudo misturado Música 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 Música